Diariamente, a Polícia Militar trabalha para coibir os crimes em todo o Estado. Nessa semana, a PM divulgou dados do trabalho realizado nos primeiros sete meses do ano. Desde janeiro, a Polícia Militar de Santa Catarina realizou 17 mil prisões e apreensões. O tráfico de drogas aparece na lista como a segunda principal ocorrência. Os números passam de 5 mil. Na sequência, estão as apreensões de entorpecentes. Até julho, foram apreendidas 45 toneladas de maconha, quase 10 toneladas de cocaína, 58 quilos de crack e 75 mil unidades de drogas sintéticas. Essa última é uma preocupação da PM, já que nos últimos anos, o consumo de extas e LSD tem aumentado no Estado. E, por fim, no relatório da Polícia, destaca-se as apreensões de armas de fogo, mais de 2.500, o que corresponde a uma arma de fogo apreendida a cada duas horas. Na região do 5º Batalhão da Polícia Militar, aqui em Tubarão, os números são diferentes. O tráfico de drogas aqui representa 2% das ocorrências no Estado e a apreensão de armas, 1,5%. Estamos dentro ou abaixo do número total de ocorrências. Então, como eu falei, a gente normalmente é um pouco melhor em termos de criminalidade em relação ao resto do Estado. Mesmo assim, esses crimes preocupam a polícia. De acordo com o major, o tráfico de drogas ainda é o principal foco do policiamento. Aqui na região, até agosto, foram registradas 108 ocorrências ligadas a esse crime. Isso não é nem pelo fato da venda e do consumo. É toda a criminalidade que está envolvida para que esse comércio, digamos assim, continue funcionando. Então, muito do que é de roubo, muito do que é de homicídio e muito do que é de furto está ligado a essa questão das drogas. Então, é um problema grave que ele aflige a sociedade, aflige as famílias e acaba causando também um grande problema para a polícia em termos de criminalidade. Um fato curioso é que aqui na região do 5º Batalhão, que compreende seis municípios, aumentou consideravelmente o número de furtos a veículos. Tivemos nesses sete meses 103 furtos de veículos nesses seis municípios e recuperamos 126 veículos, ou seja, a gente recupera mais do que é furtado. Lógico que nem todos esses veículos foram furtados na nossa cidade, acabamos recuperando de outras também, mas é um trabalho incessante. A polícia militar trabalha com o policiamento preventivo e, segundo o major, visa-se antecipar ao crime, só que isso só é possível graças ao apoio da população. A gente trabalha hoje basicamente em cima de softwares de inteligência que nos dão a medida certa daquilo que está acontecendo no nosso município. Então, a gente trabalha com geoprocessamento, as viaturas estão em locais onde aparecem as manchas criminais. Daí a importância da população fazer o registro da ocorrência, porque se a gente não souber onde está acontecendo, a gente vai acabar colocando o policiamento no local errado. Então, mesmo que a pessoa imagine que não vai ser recuperado, que não vão resolver o problema dela, mas esse registro vale muito para nós em termos de readequação e reordenamento do policiamento conforme o que está acontecendo.